Olá, estamos diretamente aqui na Escola Municipal de Saúde para mais um programa compartilhando conhecimento. O programa que leva até você, pelo canal profissional da Rede São Paulo Saudável, as principais tendências e inovações de congressos e seminários de cursos que acontecem em São Paulo e pelo país. Bom, nós hoje estamos aqui falando do curso de apotenciamento em vigilância sanitária. Um curso que é organizado pela Fiocruz, pela Fundação Oswaldo Cruz e nós temos o prazer de ter aqui presente em nosso estúdio Michele Ribeiro Estevam de Souza e Tatiana Oliveira da Silva, farmacêuticas da subgerência de medicamentos. Esse curso tem, na verdade, como perspectiva desenvolver competências e habilidades que propiciem a identificação e atuação sobre riscos e agravos decorrentes do processo de produção, circulação e consumo de bens e serviços, tendo por base o conceito ampliado de saúde, entendido como qualidade de vida e direito de cidadania. Seu objetivo é de qualificar profissionais inseridos ou não no processo de trabalho em saúde para compreensão e interação com as ações de promoção e proteção nos campos da vigilância sanitária. Esse curso é desenvolvido pela Fiocruz, como eu já disse, e existem, então, alguns momentos presenciais. Esse curso acontecerá até o próximo ano e, neste último encontro presencial, tanto Michele quanto Tatiana estiveram presentes em Santa Catarina nos dias 8 e 9 de agosto. E para contar um pouquinho como é que está sendo esse curso, quais são as perspectivas, o que nós podemos esperar, recebo aqui, então, Michele e Tatiana. Super obrigada por estarem aqui conosco, no programa, compartilhando um pouquinho do que vocês já viveram e do que vocês ainda terão pela frente. Então, eu passo para vocês para a saudação inicial. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando realmente o que tem sido o curso de aperfeiçoamento em vigilância sanitária. Eu também agradeço a presença, o convite e espero compartilhar bastante conhecimento. Michele e Tatiana, vocês duas atuam na subgerência, são farmacêuticas, não é? E atuam na subgerência de medicamentos da Covisa. Então, eu também agradeço toda a equipe da Covisa, a doutora Vilma, em especial, que coordena a Covisa, por ter proporcionado a participação de vocês aqui no nosso programa. Então, antes de mais nada, eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que surge esse curso, como é que vocês estão fazendo, um pouquinho essa trajetória deste curso e da inserção de vocês. Antes de começar o programa, Tatiana contava para mim que, na verdade, ele é um trabalho executado também com o Ministério da Educação, na perspectiva de que também tenham profissionais da área de educação. Então, conta um pouquinho para a gente. Na verdade, nós ficamos sabendo do curso através do site da Fiocruz. Nós tivemos uma pré-escolha, análise de currículos, cursos que a gente tinha feito antes e nos chamou a atenção o fato do curso por ser focado em vigilância sanitária, que é o que a gente trabalha. E tem sido um curso muito importante para a nossa área. Nós temos aprendido bastante. E como são outros profissionais, tanto da área sanitária, área de saúde, nós temos aprendido a ver uma nova visão de vigilância. Não só a vigilância que trabalha para diminuir o risco, mas também aquela vigilância que trabalha na educação para que o risco não ocorra. Esse é um curso semipresencial, como eu disse no inicial. Né, Tatiana? Então, como é que é feito? Existe todo o material que a gente também conhece. A Fiocruz, ela é uma referência nacional, internacional com relação aos seus cursos. E existem momentos presenciais. E foi num desses que agora, dia 8 e 9, vocês tiveram a oportunidade de ir. Isso mesmo. O curso, ele é estruturado em... São três encontros presenciais. Esses três encontros presenciais, eles são intercalados. No decorrer que a gente vai executando as atividades à distância, que são oito casos emblemáticos dentro da vigilância sanitária, mas não só dentro da vigilância. Ele vai envolver outras áreas da saúde, que a gente tem que resolver. E esses encontros, eles fazem intermediação para a gente discutir, ver a nossa evolução, essa mudança de olhar, de pensar a vigilância, de acabar não só atuando no risco naquele momento, mas de prevenir o risco. Agora, vocês, nesse momento que vocês tiveram lá, né, Michelin especial, houveram várias dinâmicas, não é? E acho que uma delas trouxe justamente isso, né? A perspectiva de como contribuir, o que isso vai gerar, na verdade, dentro da subgerência de vocês, dentro da Covisa. A Covisa vem passando, né? Está passando por um amplo processo de revisão também, do seu processo de trabalho, da sua reestruturação. Então, como é que você viu essa vivência? Como é que você pôde fazer essa articulação com todo esse processo que vocês também estão vivendo internamente? Na verdade, a dinâmica, ela abordava tanto o que cada um, cada aluno do curso esperava do curso, e as experiências que a gente poderia passar para os participantes. O que o público esperava, principalmente, aumentar o conhecimento. E o que cada um poderia compartilhar, no meu caso, seria realmente a experiência de se trabalhar com indústrias farmacêuticas. Do que eu sei da minha turma, sou eu e mais uma pessoa só que trabalhamos nessa área de indústrias farmacêuticas. E acontece de precisar muito dessa área, porque a maior parte trabalha com assistência e não tem a vivência de trabalhar com indústrias. Do que a gente vê, do que é necessário se saber, porque muitas vezes, se trabalha com assistência, se vê o medicamento que está sendo ministrado, mas não se sabe toda a questão da fabricação, o que se precisa estar investigando para que o produto saia com qualidade. Então, o curso tem trazido muito essa visão de o paciente que está recebendo o medicamento que eu trabalho para que ele seja produzido com qualidade. Agora, Michelle, quando começou o curso? E quais, vocês falaram de três, Tatiana falou dos três encontros presenciais. Quando é que eles acontecem? Qual é a previsão? Enfim, conta para mim. Isso. O curso presencial, o primeiro encontro presencial foi em agosto. Nós fomos a semana passada novamente e temos o próximo encontro em fevereiro. Então, ele acontece mais ou menos a cada três meses. Então, durante esse período dos três meses, a gente tem que apresentar os casos. E como a Tatiana já tinha dito, no encontro presencial, a gente vai discutir aquilo que já foi falado, ver se os alunos estão conseguindo abordar os temas que os casos trazem e tem discutido outras expectativas dos alunos mesmo. Trabalho em equipe, como você desenvolve o seu trabalho de vigilância sanitária junto com as outras vigilâncias epidemiológicas, ambiental e de saúde do trabalhador. Agora, teve um documentário que chamou a sua atenção, né, Tatiana? Conta um pouquinho para a gente esse documentário que fala sobre a globalização e o que você acha com relação à vigilância sanitária. Sim, foi um filme bem emblemático, porque é um filme antigo do Milton Neves que tratava, que desenvolvia a temática da globalização e mostrava cenas bastante impactantes sobre o trabalho escravo que a gente tem no mundo. De repente, você está na China com o pessoal fazendo roupa para a Nike, que é uma marca americana, e outras situações. E uma das propostas do curso foi trazer esse filme para a realidade da vigilância, onde a vigilância se insere nesse contexto de globalização. E a gente começou a perceber, durante a discussão, que, na verdade, a gente está totalmente inserido, porque o medicamento que hoje a gente inspeciona na Covisa, por exemplo, muitos são fabricados aqui, porém eles são comercializados em outros continentes. A gente recebe muita coisa importada, a gente tem um fluxo de pessoas muito grande de um país para o outro. Então, a vigilância, ela está num processo de transformação desse olhar. Ela está inserida no processo de globalização e ela tem que se tornar cada vez mais ágil, porque as informações ou fluxo de pessoas têm sido cada vez mais ágil, o que traz novos desafios, o que tira a gente da nossa zona de conforto, de resolução de problemas. E a gente vê tudo muito rápido, né? Eu acho que essa questão da informação, como circula, isso é muito importante hoje em dia. Não é só a própria questão da tecnologia, enfim. E aí, houveram também alguns conceitos sobre a vigilância sanitária. E, Michele, conta um pouquinho o que foi dito, quais são os modos de ação da vigilância sanitária que estão sendo preconizados nesse curso, que estão sendo debatidos nesse curso. Isso, para a gente, é fundamental, né? Eu acho que, nesse processo de reorganização, trazer esses novos conceitos, eles são super importantes justamente para que a gente possa estar alinhando. E eu já faço também uma pergunta para vocês duas, para vocês irem pensando, né? Como é que isso está sendo levado para dentro da Covisa e para a Secretaria como um todo, justamente para proporcionar que outras pessoas tenham essas informações, isso esteja na cabeça das pessoas e que a gente possa, de fato, mudar o nosso processo de trabalho a partir de novas tendências, né? Sim. Na verdade, eu acredito que a população vê a vigilância sanitária como aquela que vai interagir com o problema, né? E o curso de aprofissiamento tem buscado a visão de prevenção, né? Tanto que tem a questão da saúde estar junto com a parte de educação. Se busca explicar para a população, principalmente a parte de educação, a questão das escolas, de como se prevenir os problemas. Então, a vigilância, ela tem também um papel de atuar na prevenção, no aumento do conhecimento da população e, quando necessário, agir para se quebrar o risco. Mas não só buscar intervir quando se tem um risco, mas se buscar a prevenção desse risco. E na questão de estar aplicando isso já na Covisa, é a questão de, muitas vezes, lidar com as empresas. Hoje, a gente tem uma visão de vamos fazer uma reunião com a empresa, vamos buscar explicar para ela por que ela tem que seguir uma legislação. Qual a necessidade dela cumprir essa legislação, de que forma ela vai poder cumprir essa legislação. E até interagindo com a questão da globalização, nós temos visto que não é só dizer para a empresa, você precisa seguir uma legislação. Mas, de forma que as coisas estão se atualizando, como é que eu vou aplicar essa legislação? Agora, tudo isso tem um facilitador. No meu entendimento, eu sou uma incentivadora da questão da Biblioteca Virtual em Saúde. E eu acho que vocês estão vivendo isso agora com muita propriedade, até pelo próprio curso. E quanto mais os nossos artigos, os nossos trabalhos estiverem inseridos dentro de uma Biblioteca Virtual em Saúde, isso vai mudar o nosso dia a dia. Então, quando você fala, olha, nós estamos vendo, a Tatiana traz, a gente viu o filme, a gente para para pensar, faz a reflexão e tal. O quanto você já tem aprendido, o quanto a gente precisa sistematizar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vive no dia a dia, e publicizar. E a Biblioteca Virtual em Saúde está aí. E aí, Tatiana, o que você tem para me contar dela? A Biblioteca Virtual tem sido uma experiência para nós bastante enriquecedora, porque a Fiocruz resolveu trabalhar da seguinte forma. Ela deixou alguns conhecimentos já prévios, que ela entende que todo mundo que chegou ali, de alguma forma, teve acesso a esse conhecimento em algum momento da sua trajetória profissional ou acadêmica. Então, como por exemplo, a gente tem lá a lei orgânica que institui o SUS. Mas também ela possibilita essa biblioteca. Hoje que a gente vai inserindo aprendizados que a gente tem descoberto na resolução dos casos, das atividades que a gente precisa. As nossas dinâmicas, a gente tem uma possibilidade dentro do curso de trazer as atividades que são executadas em cada área, alguma coisa, alguma atividade de educação, alguma atividade sanitária emblemática que foi feita pelo colaborador no seu local, e trazer isso para a biblioteca para que todos possam compartilhar desse documento, como você também colocou, um artigo que foi publicado, que interessa. Então, isso tem sido uma construção desse conhecimento, dessa biblioteca, bem dinâmica. E uma coisa que a gente não tinha realmente muito contato antes, que não era da nossa prática. Então, na verdade, eu vou até pedir para o pessoal da nossa produção colocar o nosso endereço. Nós temos uma biblioteca virtual de saúde, a nossa BVS, da Secretaria Municipal da Saúde. Então, aproveitando que você tocou nesse assunto, que vocês trouxeram essa questão, a Covisa é uma das nossas áreas cooperantes mais ativas, até porque vocês, como profissionais, têm uma alta produção de conhecimento, é uma referência nacional, o trabalho que a Covisa faz, e tem a nossa BVS, da Secretaria Municipal da Saúde. E aí, eles estão aproveitando, pelo que eu estou entendendo, todo o material que vocês estão produzindo, e também colocando na BVS que eles têm da própria Fiocruz. É isso, né? Então, assim, isso é muito importante, né? E aí fica a dica para vocês, que vocês também podem compartilhar tudo isso que vocês estão fazendo na nossa BVS, da Secretaria Municipal da Saúde, que é uma questão muito importante, muito cara para todos nós. Nós tivemos aí uma grande expansão da nossa BVS, né? E essa é uma forma também de levar o trabalho de vocês aqui também para todo mundo. Bom, Michelle, houve também a necessidade de uma interação entre os profissionais e também de ações estratégicas, né? Por conta desses casos, né? Que vocês mesmos estão colocando, né? Porque eu queria que você contasse um pouquinho, explicasse um pouquinho, né? Que você falou dessa construção, desses casos que vocês têm, que vocês estão trazendo e tal, mas tem uma necessidade de troca, né? De interagir esses profissionais. Vocês estão na mesma turma de tutor, é isso? É um tutor para cada tantos alunos? Como é que está sendo essa divisão? E a pergunta é se vocês estão na mesma turma ou não? Estão em turma separada? Em turma separada. Na verdade, nós fazemos os encontros presenciais na mesma data, mas nós duas temos tutoras diferentes. As tutoras têm vários alunos. No caso, a minha tutora e a dela têm vários alunos, só que são diferentes as nossas tutoras. E essa questão de interação de profissionais é bem interessante. Porque nos nossos grupos, tem profissionais da assistência, tem profissionais da vigília sanitária, tem diferentes profissões também. Então, tem sido muito interessante. Porque quando nós trabalhamos numa área, a gente tem a visão de que aquela área é melhor a se trabalhar. Quando você vai para um curso desse, onde tem diferentes profissionais, você vê a importância das outras áreas também. Na questão dos casos, tem casos que tratam de epidemiologia, tem casos que tratam da questão de uso de medicamentos. Então, muitas vezes, quando é um caso que não é da minha área, na área de vigilância sanitária de medicamentos, eu tenho que buscar muita informação, tenho que buscar outras legislações, outros artigos. Isso tem desenvolvido a curiosidade de se conhecer outra área, de aplicá-la dentro da vigilância sanitária. Então, tem sido muito importante. Você sabe, a gente teve a oportunidade de fazer uma série aqui sobre o congresso que aconteceu aqui, sobre o uso racional de medicamentos. E nós tivemos três programas, o último foi com a DICE, que coordena. E o foco principal do uso racional foi justamente a equipe multidisciplinar. É claro que era muito mais na perspectiva da assistência, claro, mas nessa lógica, que cada vez mais o quão rico tem sido a participação de uma equipe multidisciplinar. E aí, Michelle, eu pergunto para você o seguinte, a Tatiana me contou que a ideia inicial era ter profissionais de educação. Na turma de vocês, tem gente de educação? E como é que é isso? Porque, para nós que somos da área da saúde, por mais dificuldade que tenhamos, às vezes, na nossa especificidade, fica mais fácil você transitar. Agora, uma pessoa que é do Ministério, ou da Secretaria de Educação, ou um docente que não tenha familiaridade, eu acredito que ele tenha muito mais dificuldade para poder interagir no grupo. Vocês têm tido essa experiência? Como é que é isso? Sim. No meu grupo tem, que eu me lembre, é somente uma senhora que é professora. E, realmente, ela diz da dificuldade de procurar onde as respostas para os casos não é a realidade dela. Mas, em contrapartida, ela está dizendo que tem sido ótimo para o trabalho dela. Ela tem visto uma nova área, uma nova oportunidade de passar informações novas para os alunos dela. Embora tenha sido difícil, está sendo difícil para ela, tem aproveitado muito o curso. E você também tem? Tem. Não, professora, mas eu tenho na minha turma duas engenheiras e uma arquiteta, o que foge bastante da área da saúde. E elas têm nos relatado bastante a dificuldade em construir esse conhecimento e em buscar o conhecimento da área da saúde, que tem toda uma linguagem própria. Eu gosto que elas usam uma frase muito engraçada, que, tipo, para elas, 2 mais 2 é 4. E, para a área da saúde, 2 mais 2 pode ser 4, pode ser 22, depende da situação. E elas estão aprendendo a desenvolver esse olhar. E, em contrapartida, acho que tem uma troca bem interessante, que é trazer essa racionalidade um pouco para a área da saúde, essa praticidade em ser um pouco mais rápido, mais resolutivo em algumas questões. É uma outra lógica de trabalhar por processos, de ter uma lógica. Não que a saúde não tenha isso, mas ela tem, até porque ela lida com a vida, ela tem que lidar com a questão também do improviso. E, às vezes, na área da engenharia, é uma outra vivência. Agora, depois disso tudo, do que vocês viveram até aqui, do que vocês ainda viverão, você mesmo colocou, Michelle, vamos ter um próximo encontro presencial, e o curso vai até junho do ano que vem. É isso. Então, o que vocês já proporcionaram, e a pergunta vai para as duas, o que vocês já vislumbram de possibilidades de mudança e de aplicação dos conteúdos que estão sendo dados no dia a dia de vocês? A questão do último encontro presencial, a gente trabalhou muito essa questão de trabalho em equipe, multiprofissional, ou mesmo, no nosso caso, a nossa equipe é só de farmacêuticos, mas, embora seja a mesma profissão, cada profissional acaba agindo de uma forma. Então, o último encontro presencial me trouxe realmente a necessidade de se trabalhar em equipe, de se ter um único foco, de se chegar no foco de diferentes formas, mas de se trabalhar em grupo mesmo, de todos trazerem a sua experiência, de se trazer a necessidade de se conversar com o que tem acontecido em cada inspeção, ou cada análise de documentos. Então, para mim, o que tem sido muito importante foi esse trabalho que a gente fez no curso de trabalho em equipe. Michelle, quanto tempo você já tem de prefeitura? Estou quase fazendo quatro anos. Você também, Tatiana, entrou no último concurso. Isso. Bom, Tatiana, e para você, como é que foi essa questão de trazer esse conhecimento para a prática? Eu acrescento a fala da Michelle, acho que, principalmente, a questão do último encontro, que para nós marcou bastante, porque a gente teve um tempo de assimilar o primeiro encontro, todo o conhecimento, e começar a pensar sobre essa questão de vigilância, de trabalho em equipe, é que numa equipe eu não preciso ter todas as pessoas falando a mesma ideia. Na verdade, é muito produtivo eu ter diferentes ideias, eu ter diferentes pensamentos, eu ter divergências, mas eu preciso que essas divergências trabalhem num objetivo comum. isso que hoje acho que eu quero trazer para o meu trabalho, trazer para a Covisa, que é independente de ser um farmacêutico, um dentista, um médico, a gente tem que trabalhar num objetivo comum, que é a prevenção da saúde. Então, o que a gente está tentando, quer trazer realmente, estou tentando aplicar no meu dia a dia, é trabalhar com um objetivo comum, em equipe. Agora, eu queria fazer uma última pergunta, com relação, eu sei que vocês já colocaram isso, mas assim, o projeto, este curso prevê algum projeto de intervenção no final, alguma ação, qual é o resultado que foi colocado a vocês como proposta do curso? Vocês mesmo colocaram, vocês estão construindo, estão vendo esses casos todos, isso está trazendo de fomento, inclusive, para que vocês tenham e que possam socializar esses casos e tudo mais, mas assim, tem algum produto final, tem algum projeto de intervenção previsto, como é que isso está sendo trabalhado dentro do curso? Na verdade, um projeto de intervenção que a gente tem conhecimento, não, mas o que se busca principalmente, que foi falado desde o primeiro encontro presencial, é de mudar um pouco a mentalidade do profissional, seja o profissional da área sanitária, que acaba se restringindo aquilo que ele faz, mudar a mentalidade também do profissional de educação, que muitas vezes a população, ela cobra demais de que o trabalho tem que ser feito, mas muitas vezes ele não sabe o que ele pode fazer para prevenir que aquele problema ocorra. Então, acho que é mesmo a mudança da mentalidade do que seria uma vigilância sanitária. Bom, eu super agradeço a participação de vocês hoje aqui no nosso programa, foi muito bom recebê-las aqui e eu espero recebê-las novamente quando terminar o curso, não é? Lá em junho vamos programar com o pessoal da produção para que vocês possam voltar aqui e aí contar como é que foi essa experiência, né? E o que vocês já puderam implementar dentro da corrida. Então, eu passo para vocês, para suas considerações finais, agradecendo a participação. Eu gostaria de agradecer realmente a oportunidade de estar falando um pouco do curso. É muito bom a gente falar aquilo que a gente tem conseguido fazer, o que a Prefeitura tem nos incentivado a fazer para a melhoria do nosso trabalho. Muito obrigada. Gostaria de agradecer também o convite e a presença, essa abertura da gente conversar um pouco sobre o trabalho da vigilância que sempre está ali escondidinho, atrás dessa oportunidade que a Prefeitura nos fornece de executar o curso da Fiocruz, de nos capacitar até para melhorar o nosso dia a dia de trabalho, de trazer melhorias para a própria Prefeitura. Muito obrigada. Obrigada, Michelle. Obrigada, Tatiana. Bom, e vocês vão contar com a Michelle e com a Tatiana em outra oportunidade, com certeza, porque hoje nós falamos então do curso de aperfeiçoamento em vigilância sanitária que está sendo oferecido pela Fiocruz e que elas estão participando. Tem mais pessoas da equipe participando, são cinco pessoas, sei lá, seis pessoas participando e nós vamos ter um curso que começou e que vai até junho do ano que vem e elas terão a oportunidade então de voltar aqui no nosso programa, já fica o convite e contar um pouquinho dessa experiência que está sendo vivida e elas são da Covisa, são farmacêuticas da subgerência de medicamentos. Recebemos então Michelle Ribeiro, Estevam de Souza e Tatiana Oliveira da Silva. Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa e eu conto com a sua participação. Mande notícias, mande perguntas para o nosso e-mail canalprofissional arroba prefeitura ponto sp ponto gov ponto br ou nos telefones no 3044-2975. Dê um curtir na nossa página, acompanhe-nos no Twitter e assim cada vez mais você pode participar. Afinal de contas, essa TV é feita por você e para você. Até o próximo programa. E aí